Fala pessoal, sou eu Kaique, se você tá chegando de carona aqui no canal, eu sou brasileiro, segipano, lá do nordeste do Brasil e tô aqui no extremo oriente da Rússia, eu estudo na Universidade Federal do Extremo Oriente, na FEFU, em Vladivostok. Bom, o tema que eu vou falar hoje é um tema muito delicado e que a galera tá curiosíssima pra saber. Tenho recebido perguntas, tenho recebido mensagens das pessoas se é verdade, se não é, essa questão da vacina, que saiu uma notícia que foi desenvolvida uma vacina aqui na Rússia e que vai ser distribuída em agosto agora. Bom, é verdade, o ponto de partida inicial, a universidade que foi desenvolvida é a primeira universidade estatal de Moscou, uma das melhores daqui da Rússia, lembrando que os polos de medicina da Rússia são São Petersburgo e Moscou, são onde estão as melhores universidades de toda a Rússia e foi lá que foi desenvolvida. Muita coisa tem se falado, há muita especulação sobre a vacina e eu acho que o ponto principal que chamou a atenção de todo mundo é uma história que se repete ao longo das décadas. A gente tem visto essa novela se repetir muito, que é aquela corrida Estados Unidos e Rússia. Bom, Kaique, Estados Unidos entrou aí na vacina da Rússia por quê? Explicar pra vocês um pouco do cenário. Quando a Rússia anunciou que ia sair essa vacina em agosto, os Estados Unidos se pronunciou também que a vacina que também estava em fases de teste e que seria lançada e tal. E daí as pessoas começaram a comentar, começaram a rebater. Eu vi gente dizendo assim, a sociedade dos Estados Unidos, é claro, não tomariam vacina da Rússia e ficou aquela briga toda. Então, o primeiro ponto que surge pros brasileiros que veem as notícias da Rússia é o que eu tô acostumado desde quando eu vivia no Brasil, que é aquele preconceito enorme, onde sai uma matéria, alguma coisa da Rússia, o pessoal já fala, nossa, esse país só vive com bomba, com guerra, com briga, com a pessoa de cor preta morre na Rússia, o gay é espancado todo dia. Essas matérias que sempre rolam no Brasil e quando você pergunta pra pessoa, você viu aonde? Você sabe como disso? Qual é a fonte de notícia que você tem? E a pessoa diz, hum, não sei. Que nem o Chico, né? Eu só sei que foi assim, ele não sabe de onde saiu, porque na verdade é uma coisa que tá muito na cabeça nossa, principalmente dos brasileiros, com relação à Rússia. isso aí é questão política histórica antiga. Bom, quando veio essa questão da vacina, ressurgiu essa guerra armamentista, essa corrida aeroespacial, essa coisa, guerra fria, esse conflito dos Estados Unidos e Rússia, porque se foi questionado qual seria melhor, qual seria pior. E dentro desse tema, a OMC, que é a Organização Mundial da Saúde, questionou a veracidade dessa vacina, a eficácia dela, uma vez que tem todo um procedimento, que é o procedimento da OMC, de que eles definem o que é correto ou não com relação a reuniões, enfim. A gente sabe que a OMC e a ONU, essas organizações internacionais, elas têm cúpulas, elas têm reuniões e eles decidem algumas leis, algumas regras que podem ser aplicadas em vários países. Se essas regras vão funcionar? Se isso realmente dá certo? Se realmente a OMC é de um todo confiável como a ONU? Isso aí eu jogo no ar e deixo aí para vocês como particular, né? Cada um com sua visão, cada um com seu pensamento. Bom, voltando agora para a Rússia. Eu acho, eu, Kaique, na minha opinião pessoal, é complicado um pouco, como eu vi uma matéria dizendo, ah, a OMC falou que a vacina foi testada em 38 pessoas e blá 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 tal. Eu acho que para saber os dados daqui da Rússia, uma organização mundial ou qualquer outra não vai ter tanto acesso, porque a gente sabe que quando se trata de dados e números do país em si, é o país que vai ter, na verdade, o controle, o acesso a isso. Com relação à eficácia ou à qualidade, o preparo que a Rússia tem para produzir ou não uma vacina, eu acredito, porque apesar da visão que as pessoas têm muito vaga com relação à Rússia, é um país de uma qualidade incrível. A Rússia é pioneira em várias coisas. A Rússia é pioneira no cinema, inclusive o efeito Koleshov é um efeito famosíssimo para quem estuda cinema, sabe? É um efeito russo criado aqui, mas que, enfim, vai desfocar do tema. A Rússia foi que mandou a primeira mulher a espaço, que mandou o primeiro homem a espaço, que mandou o primeiro animal a espaço na corrida. Na questão de tecnologia, a Rússia pode falhar em alguns pontos, mas ela tem muita qualidade e potencial em outros pontos. Eu assisti, antes de fazer esse vídeo também, o vídeo da Dasha, que eu vou deixar o link aqui, que é do canal da Dasha e o Oli, e ela falou uma coisa interessantíssima. A Rússia pode ter estradas não tão boas, mas consegue ter uma tecnologia a ponto de mandar o homem a espaço. Então, assim, os russos funcionam bem sob pressão. E toda essa questão da pandemia, ela trouxe perda financeira no mundo todo e a Rússia também faz parte do mundo, um país enorme, continental. E daí a Rússia, para correr, para resolver essa situação, para também sair com o melhor, lançamos a primeira vacina, tudo tal, eles correram e procuraram muito resolver essa situação e realmente se destacar nesse cenário aí que já está chato dessa pandemia. Bom, e muitas pessoas têm reclamado, têm falado, eu acompanho o que os brasileiros têm dito, têm questionado com relação à vacina e eu vou agora entrar em outro ponto com relação à minha parte. Bom, tenho lido, estou pesquisando, conversei também com brasileiros que estudam medicina aqui na Rússia e no começo eu estava muito assim, sempre eu vejo as matérias, em vez de eu filtrar logo o impacto da matéria, me dá logo medo, uma repulsa, depois eu paro e começo a pesquisar. E eu comecei com um amigo meu, eu falei, você tomaria vacina tal? Ele é estudante daqui, como já falei, agora na parte da Europa da Rússia, europeia da Rússia. E daí eu questionei ele, ele falou, sim, Caíque, tomaria, com certeza eu tomaria. E ele até brincou, ele disse, estou torcendo para que o povo tenha repúdio e não tome, sobre vacina e chegue no Brasil, que eu vou ser o primeiro a tomar. E conversou um pouco comigo e a gente entrou com as ideias e eu decidi o seguinte, a vacina vai chegar em agosto, eu vou pesquisar a composição da vacina, vou ler sobre, vou me embasar um pouco mais e vou tomar. Não estou falando para vocês, fazendo apologia, incentivando tudo, cada um faz da sua vida o que quer, cada um tem a responsabilidade que tem ou não. Eu, como pessoa que mora aqui, como brasileiro, que desde 2012 trabalha com a Rússia, eu acho que vai ser fundamental deixar minha posição clara nisso. Lembrando que eu tenho 35 anos de idade, ninguém assina por mim, ninguém é responsável pela minha vida, é uma coisa que eu estou decidindo. E assim, vou pesquisar ainda um pouco mais e assim que a vacina começar aqui, se eu ver e me sentir seguro, vou tomar a vacina, vou mostrar para vocês no dia tomando, vou dizer o que eu senti, vou dizer como foi, vou, assim, passar para vocês, né? Vlogar para vocês com relação a ela. E com relação agora o que está acontecendo internamente aqui. Internamente foi noticiado que dois grupos já tomaram, ambos os grupos, o primeiro grupo de teste, passa bem, criou anticorpos, como o segundo também passa bem, e criaram anticorpos. E muito vai se especular, muito vão se falar. Eu não vou estar lendo, quero deixar muito claro para vocês, não vou estar lendo veículo de notícia, nem estadunidense, nem europeu, nem nada, não vou correr, já que a coisa é interna, a vacina está sendo feita aqui, as pesquisas estão sendo feitas aqui, e é aqui que vai distribuir, eu vou tomar, uma vez que eu me sinta seguro, pode ser que eu mudei de ideal na frente, mas eu me sentindo seguro, vou tomar sim, e vou passar para vocês tanto o que está sendo falado aqui nas mídias governamentais, como mídias livres, como a Dasha falou no vídeo dela, vocês vão ver. Depois de ver esse vídeo aqui, corre para lá e fala, olha Dasha, o Kaique indicou você, e a gente está aqui pelo Amigos da Rússia. Diz para ela e o Oli ver aí essa conexão. E assim, vejam o que ela falou sobre mídia, que há mídia livre sim, muita gente acha que não, mas tem, tem, canais com opinião própria contra o governo também, ou que não apoiam, né, enfim. E eles têm falado sobre a vacina, os russos também têm essas dúvidas, principalmente essa galera mais jovem, mas dentre dúvidas, dentre achismo, dentre comentários, ela foi desenvolvida na Universidade de Moscou, ela foi testada em duas fases, deu certos testes, e ela vai ser distribuída no número pequeno em agosto, e a segunda parte em setembro. Se agosto eu como estrangeiro morando aqui na Rússia tiver acesso e poder tomar, estarei eu tomando, se não, infelizmente, espero para setembro e tomo, mas é isso. Bom, e eu quebrei a, como é que eu digo, a sequência do canal, eu estou gravando esse vídeo especial para vocês, porque acho que vocês merecem saber do que está acontecendo aqui com relação à vacina, e o vídeo que seria para hoje, eu vou estar jogando para outra semana, que eu estou tendo um agrado de vídeos onde eu já estou gravando. Mas sempre que apareça alguma coisa nova, eu vou tentar, na medida do possível, trazer para vocês, tá bom? Beijão no coração, espero que tenham gostado, dá aquele like maroto para fortalecer o vídeo, escreve aqui embaixo o que vocês acham desse tema, qual a opinião de vocês, e é isso. Até o próximo vídeo da Zidania, que quer dizer até logo, para cá, para cá, tchau, tchau, e me sigam nas redes sociais, e veja tudo que está na descrição, sempre vão ter informações na descrição do vídeo. E é isso.